Tranquilidade marca a entrada de estudantes participantes do Enem 2023 em seus locais de prova. Esse balanço foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, neste domingo. O estado, que é o sexto com maior número de candidatos, contabilizou cerca de 66.462 ausentes nessa fase inicial do processo seletivo, segundo os dados. No domingo, desde as 10 horas, já haviam alunos em frente aos portões da Universidade Federal do Pará, a UFPA, Campus Belém e em outros locais que aplicam o Enem. Mas há quem tenha chegado de última hora e acabou ficando de fora. Quem perdeu o exame pode fazer a segunda prova sem nenhum impedimento conforme a organização do Enem. Se a falta ocorreu por motivo de doenças ou por problemas logísticos previstos no edital, é possível até pedir a reaplicação das provas. O direito à reaplicação, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de dezembro, é válido somente em certas situações, como em caso de doenças infectocontagiosas que precisarão ser comprovadas pelos candidatos ou problemas logísticos. Quem foi prejudicado pela distância do local de prova por um erro de organização também terá o direito a fazer o Enem em dezembro, como comunicou o Inep, em endereços que ainda serão informados. Neste caso, o Inep disponibiliza na página do participante uma aba específica para que inscritos peçam para participar do Enem na nova data. Segundo o órgão, o sistema analisará as informações no período de 13 a 17 de novembro. O edital alerta ainda que o participante afetado por problemas logísticos durante o primeiro dia de aplicação das provas deverá comparecer normalmente no segundo dia de aplicação e poderá solicitar a reaplicação do exame do primeiro dia. Segundo o Instituto, para análise da possibilidade de reaplicação, o candidato deverá inserir obrigatoriamente, no momento da solicitação, documento legível que comprove a doença, por exemplo. Na documentação deve constar o nome completo do participante, o diagnóstico com a descrição da condição, o código correspondente à classificação internacional de doença, o SID-10, além da assinatura e da identificação do profissional competente com o respectivo registro no Conselho Regional de Medicina, o CRM, do Ministério da Saúde ou de órgão competente. E a data do atendimento. O INEP alertou que o participante que alegou indisposição ou problemas de saúde durante o primeiro dia de aplicação e não concluiu as provas ou precisou ausentar-se do local, não poderá retornar à sala de provas para concluir o exame e não poderá solicitar a reaplicação. O mesmo vale para estas situações do segundo dia de provas. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica.